Bora ir pra mais um Cada Casa um Caos. Eu sou a Luca, e se você curte biografia, música e psicologia, aqui é o lugar certo. A produção só fotão, né? É do Rafa Bolo, e sempre tem participação do psicanalista Mário Sérgio Picorelli, mas ele tá dando uma despressurizada e curtindo umas férias merecidas. Por isso, hoje, os comentários são do Dr. Cristiano Nabuco, que vira e mexe aparece aqui no Cada Casa um Caos, um psicólogo também fodaralho, PHD, demais. Hoje, no Cada Casa um Caos, a gente vai falar do filósofo Street, o rei dos gritos dos 2000, Oliver Sykes, do Bring Me the Horizon. Oliver Scott, Ollie Sykes, nasceu no dia 20 de novembro de 1986 na Inglaterra, em Ashford, depois cresceu em Sheffield, né? Inclusive, Sheffield é super conhecido pelo Futebol Clube, né? O Sheffield Futebol Clube, que segundo a FIFA, é o clube de futebol mais antigo do mundo. Também é a terra dos caras do Arctic Monkeys, né? Tem episódio aqui sobre o Alex Turner, que também tá bem legal. Os pais do Ollie são o Ian e a Carol Sykes, desde sempre, assim, mega amáveis e sempre apoiaram os filhos. O Ollie tem um irmão mais velho, que é o Tom, que se dão super bem, né? Que também sempre curtiu música e se você também divide esse mesmo gosto aí que os irmãos e sempre gostou de música, sempre admirou, né? Isso, mas fica enrolando pra começar a estudar, aproveita o momento aí pra conhecer a MusicDot, né? A gente sempre comenta aqui porque realmente vale a pena, é uma plataforma online de música, muito legal. A filosofia deles é que qualquer um pode aprender a tocar qualquer instrumento, é só você praticar. Tem vários cursos aí que você pode fazer pagando um valor super acessível por mês, mas assim, não é modo de falar, é acessível mesmo, tipo 45 reais por mês pra você fazer quantos cursos quiser. Esse valor é exclusivo aí pra você que assiste o Cada Casa Um Caos. Então aproveita, entra no link que tá na descrição, que é o musicdot.com.br barra promoção barra Luca. Só tem professor foda aralho e a metodologia de ensino é pensada pra ser feita online. Então aproveita e bora usar o tempo pra ganhar conhecimento. Bom, a família do Sykes sempre foi gente boa, né? A parte mais chata ali da infância mesmo é que eles passaram uma fase se mudando. Inclusive, eles moraram uma época importante ali da infância do Ollie na Austrália. Isso foi a partir dos 2, 3 anos, né? O Ollie disse que lembra de ter tido uma infância assim muito solitária, sem muitos amigos, sem muitas interações e isso pegou muito nele, né? Essa sensação de solidão ficou reverberando ali por anos. Nessa época, o best friend dele mesmo era o lápis no papel. E aí ele, ó, ficava desenhando pra caramba. A mãe disse que nessa idade, assim como muitas crianças, ele já desenhava bastante. A diferença é que ele fazia uns desenhos que tipo, opa, era da hora mesmo, desenhou legal. Depois quando ele tinha lá uns 6 anos, ancoraram de vez em Sheffield. Nessa idade, ele foi diagnosticado com TDAH, que é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. A mãe disse que foi aí que começou uma batalha contra um sistema de ensino que considera a criatividade uma conquista de segunda classe. Falou que o Ollie era brilhante e inteligente, mas pra ser acadêmico tem que, né, ter essa capacidade de ouvir, de lembrar. E o Ollie não tinha essa habilidade, mas ela via que pelos seus desenhos ali, ele tinha imaginação e criatividade e talento. Não era uma desculpinha, assim, nem preguiça, nada disso, era dele. No que ele foi ficando ali na escola, o Ollie ouvia direto que ele não tava se esforçando o suficiente e entrou naquele looping, né, de sempre se esforçar o máximo possível, mas constantemente ouvi que não tava se esforçando o suficiente. Isso, assim, ele ouvia muito dos professores, enfim, uma galera ali da escola. O que a gente ouvi falar bastante é que pode rolar um exagero, né, no diagnóstico do TDAH, já que dependendo da faixa de idade é muito comum ter os sintomas descritos, né, como falta de atenção, perda de foco, hiperatividade, impulsividade. Por isso, antes de você também achar que é TDAH, também, ah, nossa, eu também não consigo lembrar as coisas que o professor falou, eu também não sei o que, não sei o que. É importante saber que é uma disfunção neurológica, né, que mexe ali, afeta o funcionamento do córtex frontal, que essa é uma parte do cérebro responsável por um milhão de coisas, entre outras coisas, pela organização, né, atenção, controle de impulsos, enfim. Por isso, pra ter certeza mesmo, é legal fazer uma consulta com um neuropsicólogo, né, ou um psiquiatra e seguir sempre com atendimento psicológico, né, tem que fazer ali uma funilaria mental no paralelo. No ensino médio, o Oliver Sykes passou uns perrengues, também por ser um cara mais alternativo, né, ele sofria bullying, disse que ninguém gostava muito dele e teve problemas, assim, porque os professores sempre falaram aquilo, né, que ele era muito inteligente, mas que ele não se esforçava. Aí as matérias que ele gostava mais, assim, era inglês e arte e, de resto, era aquele esquema ali de eu suar e estudar pra passar, passava raspando, assim, sabe, e se desse pra colar, né, melhor ainda. Sobre o bullying que ele passou, o Oliver disse que foi uma época horrível e difícil, porque ele sentia que não podia falar com ninguém sobre o que tava acontecendo e ainda deixou um recado, que se você tá passando por isso, não deixa quieto, fala pros seus pais, pros professores, mas fala, não deixa quieto. A educação musical dele tinha muito de Pink Floyd, principalmente na fase ali do Sid Barrett, curtia muito Glassjaw, Cream, ele ama Bjork, mas disse que de verdade, verdadeiramente, ele caiu com as 10 no rock mesmo, quando eu vi o Limp Bizkit e o Linkin Park. O primeiro show que ele foi na vida foi do Linkin Park. Nessa aí ele viu um gutural de 30 segundos do Chester Barrington e aí uma chave eterna virou, foram os 30 segundos que transformaram a vida dele. O que ele nunca ia imaginar é que esse menininho que tava ali, pirando, assistindo aquilo, um dia ia dividir o palco com a banda. Bem novinho, né, ali com uns 14, 15, ele já começou a fazer um som e teve seus projetos musicais, inclusive o Ombito da Tomb, com o irmão e o futuro batera do Bring Me The Horizon, que foi formado de vez ali mesmo em 2004. Por essa época ele foi pra faculdade pra fazer design gráfico e mídia. Com a banda ele fazia uns shows ali pequenos, né, em Sheffield, então a mãe perguntou o que que deixaria ele feliz, né, em fazer depois aí com o que ele tava aprendendo no curso e tal. E aí ele disse que ele queria abrir uma empresa de roupa. Aí os pais emprestaram pra ele 500 libras, que daria hoje ali, mais ou menos, uns 3.500 reais. Em 2005, esse foi o início da Drop Dead Clothing. Começou no quarto dele. Daqui a pouco o negócio tava no porão da casa. O Ollie disse assim, que lembra de ir pro correio com umas 30 caixas. Aí ele pensou, mano, o bagulho tá ficando a cena do louco. E depois ele já tava vendendo pros Estados Unidos, Japão, Europa e voou. Quem é um pouco mais old school, né, lembra da Drop Dead, que é a marca nacional de skate que começou em 91. Uma é uma, a outra é outra, né, essa do Ollie é outra. Mas voltando ali pro Bring Me The Horizon, o nome da banda veio por causa de uma frase, né, que o Jack Sparrow fala no final do Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra, que ele tá lá no barco, ele olha, né, e fala, Bring Me The Horizon. Aliás, o Johnny Depp tem episódio bem legal aqui sobre ele, no Cada Caso Um Caos. O que não falta, inclusive, é biografia sobre o Bring Me The Horizon, né, é só jogar aqui no YouTube ou em qualquer canto que você achar tudo deles, né, a partir do primeiro álbum, aproveita e comenta aqui qual fase, né, que você mais gosta, se é que tem alguma fase ou se você é do time que curte o pacote completo aí. Tem mil histórias, né, aquela que ele quebrou sem querer, ups, a mesa dos caras do Coldplay, né, numa premiação porque achou que eles chupinharam a capa do Sepp Internal, né, do A Head Full of Dreams, do Coldplay, a capa é uma leitura da flor da vida. Já foi acusado de ter mijado e agredido uma fã, ele sempre negou, e o tribunal deu ganho de causa pro Ori por falta de provas. Aliás, ele já foi acusado de agressão, de tretas mil, mas nunca foi provado nada. O vídeo que acabou viralizando, né, de uma treta entre ele e o Sam Carter, segundo os dois, era uma atuação, e eles estavam ali super de zoeirinha. Ele também foi processado pelo pai de uma menina de 12 anos, né, ela tinha ido no show do Bring Me The Horizon, e acabou se machucando quando alguém da plateia ali, sabe, quando faz os moches, vai pulando ali e tal, e alguém deu um moche e caiu na menina. Durante o processo, o Ollie não podia, em momento algum nos shows, incitar movimentos de roda, de moche, pogo ou qualquer coisa. Esse processo, no final, também foi arquivado. Bom, as letras sempre foram bem pensadas, né, umas composições, assim, pique Alex Turner, pistola, né, abraçado com a vandinha da família Adams. A voz do Ollie é visceral, né, e ele sempre manda muito. Foi muito esperto quando ele se ligou, que tava sendo engolido ali, né, pelo vício em ketamina, que é um calmante muito usado em cavalo, e também cocaína. E aí ele resolveu se internar. O susto maior mesmo que ele teve, assim, com as drogas, foi em 2012, né, quando o Ollie chegou a ter uma overdose. Constantemente ele tinha pensamentos suicidas, pesadelos, assim, terríveis. Mas ainda bem, né, ele teve apoio total da família e dos amigos, procurou ajuda profissional, se internou e conseguiu sair dessa. Ele tem um bar, né, um bar-restaurante, o Church, 100% vegano, com fliperama, visual rústico, e ele disse que se inspirou total nos bares aqui do Brasil. Sobre fazer um disco novo, ele disse que é mó dor de cabeça, você passa um ano e pouco fazendo um disco, aí as pessoas vão lá, ouve os 45 minutos, e aí depois fica, ah, tá bom, acabou, e agora? Quando que sai o próximo? Eba! E aí ele fala que é como uma série do Netflix, né, você assiste a todos os oito episódios de uma vez e acaba, não dura. Então, você que é fã de Bring Me The Horizon, parece que o Oli tá trabalhando aí na sequência do post-human survival horror. O Oli Sykes, né, postou um vídeo aí na conta oficial do Bring Me The Horizon, no TikTok, e divulgou um trecho do que parece ser uma nova música naquele pegadão ali, né, com influências de death metal, com os vocais guturais, aquela pegada ali, né, mais agressiva e tal. Vamos ver. O Oli desencanou total do Twitter, né, justamente porque ele ficou de saco cheio de ler críticas, mesmo assim com um milhão e meio de seguidores, ele, ó, área. O Oli também é nóis total, né, ele casou com uma modelo brasileira maravilhosa, a Alissa Sols, né, isso em 2017, né, ela é de Taubaté, interior de São Paulo, comprou uma casa, tem até CPF o Oli, demais, né. Esse relacionamento mudou muitas crenças do Oli, né, ele sempre reverberou pro mundão aí que ele é ateu, 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 né. Nem vem tentar falar de outras vidas, ou de religião, ou pregar o que você quiser, que ele vai ali pro outro lado, ali da rua. Até que, um dia, essa modelo, tava fazendo aí umas fotos pra Drop Dead, o Oli tava lá, eles se viram, tum, começaram a conversar, e aí isso virou uma regra, faziam isso direto. Mesmo ela falando bem mal o inglês e ele nada de português, ela voltou pro Brasil, o Oli pegou um voo pra São Paulo, ela tava de mudança naquele esquema de caixa aqui, caixa ali, então decidiram alugar um quarto bem zoado, ele falou, né, um quartinho minúsculo, assim, bem zoado mesmo. E ele disse que assim que eles entraram no quarto, eles se deitaram na cama e se abraçaram, assim, começaram a chorar de soluçar. Ele falou que assim, que ele sentiu que tinha reencontrado alguém que ele já conhecia, e sentiu isso da parte dela também. Semana passada, inclusive, eles colocaram um implante nos dentes caninos, tipo de vampiro. Durante a pandemia, por uma fase, o Oli ficou bem deprê, né, e morou com a esposa aqui no Brasil, no mosteiro. Ficaram sem os celulares, né, sem os computadores, e totalmente desconectados, né, o Oli disse que foi como uma reabilitação, né, uma desintoxicação de questões emocionais, dependências de aparelhos eletrônicos, e também a dependência, assim, de ser músico, de ter que fazer sempre alguma coisa, sabe assim. Vira e mexe, o Oli fala sobre o vício, né, da geral aí nos celulares, sobre a dependência emocional que a gente tem com tudo o que acontece nas redes. Bom, como eu falei, né, o Mário tá curtindo as merecidas férias, então hoje, quem participa com a gente é o psicólogo PHD, o doutor Cristiano Nabuco, que também é parça, né, do Cada Caso, Um Caos, ele tem vários livros lançados, inclusive, né, eu acho massa nessa parte, que eu escrevi a orelha do Psicologia do Cotidiano, volume 2, que eu amo esse livro, achei demais o volume 1, também é maravilhoso. Enfim, ele tem vários livros, né, e entre eles tem o Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes, que também é ótimo. Fala mais pra gente aí, doutor Cristiano Nabuco, sobre o uso abusivo das telas, fala aí. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Luca, querida, um grande beijo. Luca tá falando muito essa questão do Oli, né, do uso abusivo do celular, desse processo de desintoxicação. O que que acontece, né, gente, não sei se vocês já se deram conta, eu acho que sim, todo mundo já, de alguma maneira, já viu o quanto que as pessoas estão usando demais as telas digitais, né, demais. Principalmente em tempos de pandemia, onde o telefone celular, aí o computador virou a janela pro mundo, né. Bom, até aí tudo bem, né, tem uma explicação, a gente tá utilizando desses recursos pra poder fazer aí as atividades da vida, entretenimento, trabalho. O problema, né, que ninguém sabe, que ninguém conta, é que por detrás dessa tela, todos esses aplicativos digitais, existem aí uma centena de engenheiros em cada plataforma, em cada app desse, trabalhando, cujo objetivo é fazer com que você navegue mais. Quando as pessoas normalmente dizem assim pra gente, ah, você tá usando muito celular, você tem que ficar mais atento, vamos usar a cabeça aí, o bom senso, e tentar dar uma desconectada de vez em quando, teoricamente até é uma argumentação, né, uma posição assim, atraente da gente aceitar, mas não é o que acontece. Deixa eu dar um exemplo rápido pra vocês. Imagina que eu tô aqui fazendo essa participação, de repente pego meu telefone celular, tiro uma foto e jogo numa rede social, rede social número 2, por exemplo. No mundo real, vamos imaginar que no período de uma hora, eu tenho aí 50 likes, tá certo? O que a rede social vai fazer? Os engenheiros vão lá, eles programam e eles pensam da seguinte maneira, por que a gente vai encerrar a experiência do Cristiano com a nossa rede social em uma hora se a gente pode fazer com que ele fique aí um dia inteiro? E o que eles fazem? Eles programam lá os algoritmos, então, em vez de eu receber 50 likes em uma hora, eu vou receber 3 likes na primeira hora, 4 na segunda, 5 na terceira, ou seja, eles vão prolongar e a maioria das plataformas possuem uma série de recursos que a gente não conhece. E o que é pior? A cada 24 horas, esses recursos são atualizados, então a gente não sabe direito contra o que a gente tá sendo manipulado. Nem de longe aqui tô querendo sugerir que é uma teoria da conspiração, somos manipulados pelos outros, não é nesse sentido, mas que no modelo de negócio dessas grandes empresas existe a perspectiva de que quanto mais você navega, mais essas empresas valem. Pra vocês terem uma noção, essas empresas hoje, elas valem mais nas bolsas aí, mundiais de capital, mais do que as empresas de energia e de petróleo. Isso faz com que a gente se torne, na verdade, o grande produto deles, ou commodities, como eles dizem aí. Então o que eu quero dizer com isso, né? Temos que ficar atentos. Temos que ficar atentos porque à frente lá de um ambulatório, né? Eu coordeno hoje um trabalho lá na psiquiatria aqui da USP, no Hospital das Clínicas, e a quantidade de gente que chega dependente, que não consegue mais se desconectar, aonde tem as suas vidas arruinadas, principalmente adolescentes e os jovens adultos, que têm a sua vida aí completamente comprometida. Então, bom, não posso me alongar, adoraria ficar mais aqui. Fica atento, tá? Por detrás disso existe uma doença, ela é comparada ao uso abusivo de álcool e drogas, e pode te fazer muito mal. Use com moderação. Beijo! Gostou? Então, curte, compartilha e me segue no Insta, arroba Luca89FM. Valeu demais por você assistir até aqui. Valeu também, Rafa Bola aí. Só fotão, hein, Rafa? Beijo e até semana que vem.